Olha, entretanto já é contra a curva. HAPPY QUIMIDA! Ok. Já, pá, não se esqueçam do cripto ao colhões, mano. É verdade. Pessoal, vamos. É pá, qualquer dia não faço mais nada de estar a pôr links, não é? Pá, vocês têm que começar. Então, é o teu trabalho, meu. É o teu trabalho. Estás a fazer o quê, Marcos? Eu tenho que começar a cobrar. Trabalha meia hora por semana. Exatamente. Uma quarta hora dá uma margem. Vai-te queixar a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Agora daqui um bocado vais dizer que queres receber. Não. Se calhar já foi lá com a criança e o caralho. Bem-vindo à molhada, Hugo. Bem-vindo à molhada, Hugo. Está tudo bem com a vossa? Está tudo. O que é que é preciso? Estou cansadinho. Depois de umas semanas bem animadas no chat, no telegram, já chegamos. Ó, pá, eu tenho tentado acompanhar-te, mas tu escreves muita pressa, meu. Eu já não tenho essa idade. Já não tenho a idade. Já perdi a paciência. Ainda bem, ainda bem. Porque senão, são muitas mensagens para ler lá no Crypto.pt. Tem um gajo que perde umas horas. E então? Eu leio tudo. Eu leio tudo. Atenção. Eu leio tudo. Estou atento. Tudo. A sério? Tens tempo para ler aquilo tudo? Todos os dias? Todos os dias não digo. Mas, de vez em quando, lá perco umas horas só para pôr-me ao dia com as fofocas e a lavagem de roupa suja que anda por aí. Ui! Parece que parece uma aldeia de roupa branca. É verdade. Pula-se. Quando eu vou ao Crypto.pt, estão a discutir-se, ganhos. Sai logo. E depois há sempre aquelas personagens, não é? Aquelas personagens residentes lá do Crypto.pt, que é aquilo também. Há mais um pouquinho de passar à frente. Não, mas o pessoal é fixe, tem lá o pessoal é fixe, o pessoal é fixe. Estão a sempre a discutir. Desde que não se falta o respeito. Prende-se muita coisa lá. Está tudo. É pá, faz-se tudo. Lá faz-se tudo até se falta o respeito de vez em quando. Mas pronto. A gente passa. É assim mesmo. A única coisa que eu não gosto é a falta de respeito. Podem fazer tudo o que quiserem no canal, pá. Mas eu detesto que faltem respeito uns aos outros, mano. Isso aí, para mim, acho que é... Podem se matar uns aos outros, mano. Não, podem discutir. Pá, eu acho que discutir faz bem. Mesmo que estejam a defender com unhas e garras, unhas e garras, com dentes e garras. Há quem tem a garras. Exato. Com dentes e garras, a vossa opinião, e que não batam o pé. Não há problema, pá. Agora, se passam uns aos outros, aí já não curto muito. Mas pronto, olha. É um canal aberto. Não há muito a fazer. Está aqui o Sérgio a dizer, o teu som está muito alto e acaba por sobrepor-se a todos os outros. Eu não estou a perceber-me disto, mas o Sérgio está a dizer isto no chat. O meu som está muito alto. Quer dizer, o meu som, por acaso, está no nível corretíssimo. O vosso é que está baixo. Não, está bem. É? Eu acho que está bem. Sentes que está bem, Paulo? Eu sinto. Não sei. Eu sinto. Eu já baixei aqui mais 3 decibéis, mas pronto. Mas eu acho que o vosso também está um bocadinho baixo. Bom, o Sérgio está um bocadinho baixo, é verdade. O Sérgio fala com o microfone dentro da boca também, não vejo? Mais um bocadinho. No meio da live está lá dentro mesmo, enfiado. Então vamos lá. Vá, siga. Então siga, Pabingo. Vamos lá ver o que é que se passa hoje. Quanto quiserem, podem-me pôr aí em... Então... Em fundo. Bota. É pá, isto não há muito para dizer no price to time model. Basicamente, eu hoje queria falar um bocadinho sobre uma coisa que eu já falei no meu próprio stream esta tarde, às 3 horas. Que é um bocado fazer a análise do que é que se está a passar com a Bitcoin neste momento, mas ao mesmo tempo misturar isso um bocadinho com análise de risco, gestão de risco e basicamente falar um bocadinho em geral sobre technical analysis. É sempre bom de vez em quando recordar os temas que eu gostaria hoje de falar aqui, mas vamos começar só muito rapidamente para isto. O time model continua on track, continua, portanto, em boas condições, dentro do retângulo ainda e já está muito próximo do ciclo de 2017. Não há muito mais a dizer aqui, excepto que continuamos a tentar partir os 51 mil, portanto, a resistência dos 48 aos 51 continua forte, como eu tenho vindo a dizer há imenso tempo, porque não ia ser fácil passar esta resistência à primeira nem à segunda, já estamos para aí na terceira tentativa. Vamos ver como é que isto anda. O RSI também já se distanciou do nível laranja tracejado, que representa o nível da RSI dos 75% de correção a meio do ciclo de 2013, e, portanto, nós estamos já bastante acima disso, já saímos fora do círculo, que se vocês lembram, desde o primeiro dia que eu vim ao Artfor Café, que este círculo está aqui desenhado, e neste momento estamos bem encaminhados, portanto, o RSI já está novamente a subir em direção a um segundo pico, o que vem confirmar um bocadinho aquela ideia de que eu sempre passei, já desde o final do ano passado, de que este ciclo seria muito mais parecido ao 2013 do que ao 2017, visto que em 2013 tivemos esta grande correção a meio do ciclo, que foi basicamente 75% do preço que estava neste pico para aqui, para aqui e para baixo, desculpem, 75%, e depois fez uma continuação do ciclo do bull cycle até ao top, que eu acho que vai ser muito parecido neste ciclo que estamos agora a viver em 2021, ao contrário do ciclo de 2017, que é esta linha amarela aqui no gráfico, que mostra bem que no ciclo de 2017 não houve nenhuma correção grande a meio como nós tivemos no 2013 e no deste ano. Portanto, basicamente, o modelo está a confirmar, até agora ainda está a confirmar, que vamos ter um ciclo mais parecido ao 2013, portanto, é muito provável que haja aqui este top a meio, e depois continuação até ao final top, que ainda ninguém sabe para onde é que vai ser, mas que eu espero que seja dentro dos parâmetros que estavam aqui previstos, digamos assim, porque não gosto muito de adivinhar o futuro, não é isso que a análise técnica faz, mas que se prevê que seja no último trimestre deste ano, aliás, em linha com aquilo que o Will e o Wu têm vindo a dizer, e o Will Clemente também têm vindo a dizer, que o último trimestre de 2021 há de ser muito interessante para quem está a fazer ródulo na Bitcoin. Portanto, basicamente, nada mais a dizer sobre o Price to Time Model, era só isto, ainda estamos em linha com o que está previsto, vamos ver como é que as coisas correm. Agora, ainda aqui um bocadinho para um gráfico que eu raramente tenho mostrado, mas que devia mostrar mais vezes, isto é o Total Crypto Market Cap, portanto, é o valor total do mercado de todas as coins que existem, e, como vocês veem, estamos depois daquela, da reversão do preço aos 28.8 da Bitcoin, isto começou a subir por aí acima e não tem parado, aliás, já passou acima do que estava previsto pelo próprio indicador, o indicador que é o Pro Indicators, neste caso, o Pro Framework, que dizia que aqui, nesta linha vermelha, que vocês agora, se calhar, conseguem ver melhor, não é o retângulo vermelho, que é esta linha vermelha que está aqui, que era suposto haver uma inversão do preço aqui, e quando eu falo preço, neste caso, não estou a falar de nenhuma coin em particular, estou a falar do preço de todas em geral, porque isto é o Market Cap total, portanto, já passamos acima dessa previsão que estava, que o próprio indicador dizia que poderia ser aqui o reversal do Price Action, e, portanto, já entramos na linha vermelha daqui do meu, do meu, do Fibonacci Retracement Tool que eu tenho aqui, todo XPTO, que é o verde e o vermelho, que algumas pessoas já devem conhecer do meu canal, e outras aqui também, acho que na primeira edição que eu fiz do Art4Café, também mostrei a forma como eu uso o Fibonacci Retracement Tool, que é isto, eu basicamente não uso os níveis normais, eu guio-me só pelos níveis vermelho e verde, que são os inferiores, portanto, à volta dos 20 e tal por cento, e dos 70 e tal por cento, até os 80, e, portanto, tudo o que está para cima do vermelho neste momento é uma boa gestão de risco fazer Take Profit, se nós lá chegarmos, mas dentro do vermelho já é considerado uma boa zona para quem quer fazer gestão de risco, e, portanto, eu gostava de dar aqui umas dicas sobre isso, porque é importante, às vezes é importante as pessoas também, não só pensarem em fazer trading para ganhar ou para aumentar as posições que têm, mas também fazer a gestão de risco é muito importante, e que pouco se fala por aí, mas de vez em quando eu gosto de alertar, uma vez por mês falo disto no meu canal também, achei que era interessante trazer aqui hoje. Visto que, isto é o Fibonacci Retracement Tool, que eu modifiquei, obviamente, à minha maneira, para ter estas barras verdes e vermelhas, e está feito a partir do all-time high do market cap, até cá em baixo, ao valor mínimo depois do retracement, os 56% da Bitcoin, e, portanto, ele dá-me estes, com a alteração que eu fiz, ele põe-me estas barras aqui, e, basicamente, abaixo da barra verde, é, obviamente, zona de long, portanto, boas entry points aqui, para quem quer entrar no mercado com novas posições, acima do vermelho, desculpem, acima do vermelho, é uma boa zona para fazer take profit, ou exit, dependendo da gestão de risco de cada um, e como é que pretendem gerir o seu portfólio. Tudo que está no meio, da linha dos 50%, basicamente, para um bocadinho para cima, e dos 50%, um bocadinho para baixo, é o que eu chamo de dumb zone, e, portanto, é no trade zone, é não fazer nada, é, fazer trade nessas áreas, é fazer gamble, isso não é trade, porque, quando está a 50% do nível de retracement, ninguém sabe onde é que vai o mercado, se vai para cima, se vai para baixo, portanto, aí é fazer gamble. Como vocês já sabem, eu gosto muito de jogar com o Pro Framework, porque tem as zonas de resistência e de suporte, que são estas caixas cinzentas, e as boas entradas, estão sempre, obviamente, perto das caixas cinzentas, as boas saídas, ou take profit, estão sempre junto das caixas cinzentas em cima, que são a resistência. Neste caso, já passamos praticamente a resistência toda, estamos a chegar ao fim da resistência, se vocês conseguirem ver, eu vou aumentar aqui bem, a caixa acaba precisamente aqui onde está a cruz, portanto, a cruz está no canto da caixa cinzenta, e como vocês podem ver, já estamos praticamente lá, já estamos quase a ultrapassar a resistência, já ultrapassamos o indicador a dizer que, possivelmente, poderia haver aqui uma reversão do preço, e estamos a passar também a zona vermelha, portanto, neste momento, já estamos estendidos ao máximo, já estamos muito, muito estendidos, e aqui há duas hipóteses. E o pessoal já deve achar um bocadinho estranho não estar a falar da Bitcoin, mas pronto, isto é importante também, falar do market capital, porque, para quem faz gestão de risca sério, e quem quer, como dizia um trader, que por acaso eu entrevistei no meu canal, e ele tem uma frase muito engraçada, que é muito importante, mais importante do que ser um bom trader, é ser um bom gestor de dinheiro, um bom gestor de portfólio, porque às vezes até pode não ser um grande trader, mas se fizermos uma grande gestão de portfólio, raramente se perde dinheiro, e isso é muito importante. Por isso é que eu estou hoje a falar deste tema. Portanto, tendo aqui três confluências de coisas importantes, como termos passado a indicação do Pro Framework, a dizer que poderia haver um reversal do price aqui, já estarmos praticamente a sair do contexto da resistência, e estarmos também praticamente a sair da barra vermelha, do Fibonacci Retracement Tool, eu diria que há grandes probabilidades de haver aqui uma retração no mercado, não só Bitcoin como tudo, por isso é que eu estou a fazer o market cap total, há aqui uma boa possibilidade de haver uma retração, nem que seja mínima, do preço. Eu hoje no meu canal, por acaso, fizeram uma pergunta, uma excelente pergunta, que eu não tinha pensado nela, que é, se houver uma retração, onde é que vamos parar? E eu tive que em real time decidir, e olhar para o gráfico, e ver onde é que estavam realmente os pontos de suporte, e onde é que estavam os pontos de resistência. E as duas linhas que eu tracei, são estas duas linhas verdes aqui, o que normalmente costuma acontecer, que é uma retração de 50% dentro do canal do Fibonacci, que é vir até aqui, onde já foi suporte várias vezes. Como vocês podem ver, se fizer aqui um zoom um bocadinho maior nisto, vocês vão ver que esta primeira linha verde, já fez suporte aqui, foi resistência aqui, e já fez suporte aqui, e depois partiu para baixo, naqueles 56% da retração em maio, e já foi suporte aqui, também nesta zona, e aqui foi resistência. Portanto, esta linha foi muito importante na altura, desde, se não me engano, fevereiro ou março, na altura em que foi resistência. Depois temos uma segunda linha, que também é muito importante, que é esta, que também foi resistência e suporte neste ponto. Foi resistência três vezes aqui, logo a seguir à grande queda da Bitcoin, quando o mercado tentou subir novamente, parou o mercado três vezes. Aqui aguentou o mercado, uma vez, muito, muito forte. Portanto, o suporte aqui foi muito bom, quando houve a primeira grande, ou a primeira grande ameaça, vá, digamos assim, de retração do mercado, sendo que depois a segunda é que foi aquela grande, e aqui também foi resistência, neste nível, em janeiro, depois de termos feito, ou já no início de fevereiro, se não me engano, na primeira semana de fevereiro, quando fizemos a segunda leg do bull cycle. Portanto, estas duas linhas verdes indicam a possibilidade, atenção, porque há aqui uma coisa importante, que eu quero deixar marcada. Eu não estou a dizer que o mercado vai retrair, o que eu estou a tentar passar é à fase seguinte da mensagem, em que a análise técnica não serve para adivinhar o futuro. Ninguém que vos diga que a Bitcoin amanhã vai estar em 100 mil ou em zero, vai dizer a verdade. Neste momento, a única coisa que eu quero passar é a mensagem que a análise técnica, a única coisa que faz, não é adivinhar o futuro. é sim prever probabilidades de ocorrência de uma situação ou outra, que basicamente se resumem a vai subir ou vai descer, porque o sideways não me faz fazer nada, não me faz ter um plano, faz-me até que esperar no tempo, portanto é uma, é basicamente, os mercados funcionam com base em subida e descida no tempo, e portanto se o preço vai sideways, eu só tenho que esperar e não posso fazer nada. No caso de subir, tenho um plano A, no caso de subir, tenho um plano B. É isso que a análise técnica faz e é isso que se deve tentar sempre ter dois planos, um para cada situação. Neste caso, o que é que pode acontecer? Sendo que nós já estamos bastante estendidos, além daquilo que seria normal, porque o normal seria termos ido até ao 2.2 trilhões, que é esta linha vermelha, o que pode acontecer é haver uma retração ou haver uma compra maluca dos bulls a partir de agora por causa do supply shock, nós temos vindo a ver e o Will Clemente já falou disso, também várias vezes, com o Chain Analysis, neste momento as exchanges têm muito poucas moedas e portanto, pode ser que devido à escassez de moedas nas exchanges, a procura consiga fazer com que o preço continue a subir ainda, além daquilo que seria o esperado normal no mercado. E portanto, havendo duas hipóteses, há dois planos que têm que se fazer. A primeira hipótese, obviamente para mim, é sempre otimista, é que o mercado vai continuar a subir, mesmo que possa fazer aqui alguma, já que estamos numa zona muito forte de resistência, possa fazer aqui algum sideways, alguma acumulação, mas existe sempre a hipótese de partirmos a resistência dos 51 em breve, que eu, aliás, o que eu espero que aconteça do olho 55% de probabilidade de 45% de uma retração. Portanto, aí teríamos que ter o plano A, neste caso o plano A é para quem já está no mercado, é continuar riding the wave, deixar o mercado avançar e se passarmos o all-time high de 2.6 trilhões, que foi o último que foi atingido mais ou menos em maio, então, para traders mais experientes, fazer um trend follow, que é uma coisa sempre arriscada, porque há os breakouts, há aquelas, vamos fazer um novo all-time high, mas depois volta para baixo à cabeçada e ao trambolhão, portanto, é sempre arriscado fazer trend follow, mas para traders mais experientes, é sempre o que eles fazem, é esperar pelo breakout do all-time high e fazer trend follow. Este é o plano A, para quem não é tão experiente, eu recomendo que deixe de seguir o mercado e continue com as posições que já tem, continuar a fazer hodl. O plano B, caso aconteça a retração, nós já sabemos que a retração poderá ir até 1.86 trilhões ou até 1.7 trilhões, portanto, neste caso, o plano B seria não fazer short, porque nós estamos num bull market, aqui não há que fazer um short sequer, porque, eu raramente faço, eu já fiz uma vez ou duas, não gosto de fazer, uma delas resultou, outra não, mas eu não gosto de fazer short em bull market, porque em bull market fazer short é praticamente estar a oferecer o dinheiro aos outros, porque eles sabem muito melhor o que estão a fazer às instituições, e portanto, a volatilidade num bull market para baixo é muito, muito grande e vocês podem ser, para cima, peço desculpa, podem ser logo liquidados nas posições, portanto, estar a fazer short aqui, eu não recomendo, como plano B, o plano B que eu recomendo é efetivamente não entrar no mercado e esperar que ela vá até ao suporte. Se não for até ao suporte, é analisar na altura em que estamos a fazer um range, provavelmente isto vai fazer aqui um pequeno range agora, nem que seja no short term, no curto prazo, e é encontrar as posições de entrada mais abaixo nesse range. agora, o que eu acho que seriam muito boas entradas e fazer DCA para plano B é entrar no 1.86 trilhões ou no 1.7, seriam muito boas entradas porque são linhas de suporte bastante fortes e podem reverter o preço aqui, portanto, caso haja uma reversão, plano B já sabem qual é, caso haja uma continuação, plano A já sabem qual é. É isto que a análise técnica faz, a análise técnica não adivinha o futuro, dá-vos apenas as ações possíveis e as probabilidades de que um evento pode acontecer mais do que o outro e temos que planear nesse sentido. Portanto, basicamente é isto, isto é muito importante, saber fazer isto é muito importante porque acima de tudo, acima de fazer bons trades, entrar em baixo, sair em cima, ganhar dinheiro, ter lucro por aí fora, quem não faz uma gestão de risco boa, quem não gera o seu portfólio de uma maneira racional, acaba sempre por ir perder algum dinheiro a mais do que deveria e obviamente ter menos lucros do que poderia ter tido. Portanto, achei que esta mensagem seria importante hoje, antes de passarmos então à análise um bocadinho mais à frente agora da Bitcoin e ver o que é que se pode fazer. Neste momento eu já acho muito difícil, só para concluir aqui um bocadinho esta parte do Total Market Cap, eu já acho muito difícil passarmos para baixo da linha verde, sinceramente, o Trend Channel que é este zig-zag verde que aqui vem e o vermelho que vem aqui em cima, neste momento já está a comprimir, já voltou para cima aqui no vermelho e o verde também já fez aqui uma inversão super rápida e já está a subir novamente e normalmente, normalmente, com este indicador é muito difícil ver uma retração maior do que a parte de baixo do Trend Channel, que é o zig-zag verde que está aqui. Portanto, na minha opinião já será muito difícil nós termos uma retração nos próximos tempos abaixo de 1.4 trilhões e, portanto, nesse sentido, eu acho que estas duas linhas de suporte seriam o ideal para novas entradas tanto no Spot Market como em Long. Se bem que eu não recomendo, obviamente, havendo aqui a possibilidade de fazer uma inversão do preço, eu não recomendo grandes extravagâncias no Leverage. Se vocês forem entrar em Longs, tenham cuidado, tudo o que for acima de 3 vezes ou 5 vezes já é demasiado, às vezes até para traders experientes 5 vezes já é muito, porque a volatilidade acaba por os liquidar e ficam sem dinheiro. Portanto, cá está, esta é, esta é, digamos, foi uma pequena introdução só o que é que é a análise técnica ao contrário do que muita gente pensa e eu recebo tantas perguntas a perguntarem-me assim onde é que isto vai estar amanhã, quando é que vamos para os 100 mil, quando é que vamos para os 20 ou para os 0 e eu digo assim, eu não tenho bolas de cristal, ninguém tem bolas de cristal e quem estiver a dizer o futuro está a mentir porque ninguém sabe o futuro. A única coisa que a análise técnica faz efetivamente é dar-vos uma ideia das probabilidades de vamos subir ou vamos descer. É isso que interessa e ter um plano para cada uma delas, um plano de ação é o mais importante. A partir daí cada um depois faz a gestão do seu portfólio como acha que tem que fazer, obviamente. Pronto, isto era o que eu tinha a dizer relativamente. São bons conselhos. Muito obrigado. Eu acho que é importante, Paulo, porque muita gente às vezes faz trade, mas já não fazem zoom, não olham para um gráfico como eu estou a olhar agora neste momento à minha frente. Muitas vezes as pessoas costumam fazer trade só olham para gráficos da uma hora, das quatro horas, quanto muito vão ao gráfico do dia e às vezes é preciso olhar um bocadinho para trás e ver um gráfico tão grande e com tanta extensão como este que eu tenho neste momento no ecrã, porque as movimentações da Bitcoin ou de qualquer outra moeda ou de qualquer mercado, qualquer asset do mercado, normalmente regem-se por períodos muito maiores do que os gráficos da uma hora ou das quatro horas. Eu raramente uso o gráfico da uma hora, nunca vejo nada abaixo da uma hora, raramente uso o da uma hora e o das quatro horas só uso basicamente para ver o BitMEX Funding Grade, como é que está, porque normalmente dá-me um sentimento que é inversamente relacionado com o mercado. De resto, eu praticamente só olho para gráficos de mês, semana e dia, são os gráficos que eu uso. E se a pessoa olhar para fora, fizer um zoom, é óbvio que vê que há aqui um first range boundary, há aqui um second range boundary e há aqui um third range boundary, possivelmente há aqui um third range boundary. e entre este ponto e este, já passaram, ora, isto foi em maio, junho, julho, agosto e setembro, já passaram quatro meses, quatro meses. E as pessoas às vezes dizem-se tanto os gráficos de uma hora que cada um bocado no fundo. É, é, às vezes olhamos tanto para um gráfico de uma hora, quinze minutos, ou meia hora, ou uma hora, ou quatro horas que seja, e perdemos um bocado a noção do mercado e daquilo que está a acontecer no big picture, na imagem macro. E acho que é muito importante virar a imagem macro às vezes fazer um zoom out, when in doubt zoom out, como eu costumo dizer, e ver o que é que se está a passar. E, portanto, é importante, acima de tudo, uma boa gestão de portfólio, uma boa gestão de risco, saber quando fazer take profit é muito, muito importante. Eu se passar, se o mercado passar desta barra vermelha para cima, basta passar um bocadinho para cima. Eu vou fazer take profit em algumas posições, obviamente, e vou proteger o capital que já ganhei. Porque isso é muito importante, as pessoas às vezes, não, isto vai continuar a subir, tudo a mune e não sei o quê. Não, isso não é assim, e nada sobe eternamente a direito. Nada. E muitas vezes mais vale assegurar um bocadinho de capital do ganho que já tivemos até este ponto, caso haja uma retração e podemos entrar novamente mais tarde, porque o mercado não foge, o mercado vai lá estar amanhã. Portanto, não é por vocês fazerem 15% ou 25% de take profit numa posição que vão perder o bull market. Obviamente que não. Portanto, é sempre melhor assegurar às vezes um bocadinho do capital que já foi ganho e fazer uma boa gestão de risco do que estar à procura do grande trade que pode aparecer uma vez por ano ou uma vez dois em dois anos e ficarem milionários. Portanto, isso mais vale ter consistência e segurança do que fazer o risco ao máximo e ganhar tudo uma vez só ou perder tudo uma vez só. Portanto, esta é a minha visão. Eu prefiro ter mais consistência do que arriscar mil por cento do portfólio. Portanto, isso não faz. Portanto, acho que é sempre importante às vezes trazer o pessoal um bocadinho à terra e ok, estamos numa ganda bull, num ganda bull market, ou sim senhor, gosto muito desta inversão aos 28 mil da Bitcoin e da forma como a Bitcoin tem arrastado o mercado para cima, mas, pés na terra, nada vai tudo a moon eternamente, ou para Marte, ou para fora do sistema solar, sem fazer retração. Vai sempre haver retrações, nem que seja 10, 15 ou 20%. E, portanto, podemos estar preparados para isso, podemos ter o plano A e o plano B. Basicamente é só isso. Ok. Agora, falando um bocadinho da dominância, que o pessoal gosta sempre da dominância, e para aqueles que são mais acérrimos das outras coins que não são a Bitcoin, devem estar todos felizes, não é? Porque a dominância da Bitcoin está a descer, já está em 41%, mas, caso vocês não se tenham percebido, isso é ótimo. É ótimo. É ótimo porque quando agora a Bitcoin começar a subir e voltarmos a ter dominâncias nos 50, 60 ou 70%, já sabem o que é que vai acontecer, não é? Aqueles todos que acreditam só em Bitcoin, vão ficar sem o dinheiro. Portanto, isso não preocupa muito a dominância, sinceramente. Eu não ligo muito à dominância. 41% já lá tivemos várias vezes, já tivemos uma vez aqui, já tivemos outra vez aqui e estamos novamente agora aqui. o que vai acontecer, obviamente, é que vamos chegar ao fim do Trend Channel, eu vou fazer um zoom aqui para vocês verem bem, mas neste momento já estamos a meio do suporte no gráfico da dominância. Logo por baixo do suporte já temos o Trend Channel a fazer bottom e, portanto, eu duvido que a Bitcoin vá para valores inferiores de dominância do que este. Este, para mim, é o valor mínimo da dominância que ela poderá atingir. Aliás, temos aqui uma linha de suporte muito grande que foi esta inversão também e está acima, está basicamente no fim do contexto de suporte e depois ainda temos o Trend Channel logo para baixo nos 37.6. Portanto, eu duvido que a dominância vá abaixar mais do que os 37.5 que é o fim do Trend Channel aqui neste gráfico do Pro Framework e depois já sabe o que é que acontece a seguir. Quando estivemos aqui nos 37 o que aconteceu a seguir foi irmos para 72 e o que é que acontece às altcoins vão cá para baixo. Pronto. Portanto, já sabem, estamos a chegar a um ponto de inversão quem gosta de ter portfólios em que a Bitcoin é a moeda com menos relevância no portfólio tenham cuidado porque neste momento a Bitcoin vai continuar a subir obviamente eu não digo que seja amanhã mas vai continuar a subir vamos continuar o bull market e muito possivelmente vai haver inversão da dominância portanto tenham atenção aos vossos portfólios se tiverem muita predominância de altcoins nos vossos portfólios tenham cuidado quando houver aqui inversão porque vão começar a perder dinheiro. Portanto, isto é o overall picture aqui da dominância. Agora queria só antes de ir ao MRI queria só dar aqui mais uma coisa importante que eu hoje dei por ela hoje estive a estudar os gráficos de manhã para fazer o trabalho de casa e não só pelo meu stream como para o vosso e há aqui uma coisa que me preocupou um bocadinho e por isso é que eu há bocado de referir que a probabilidade que eu dou da Bitcoin quebrar muito em breve os 51 mil é para aí de 55% neste momento não é mais do que isso é muito res-ves-campo-durique com os 45% de haver um retracement isto porquê? Olhando aqui para este gráfico do Pro Framework nas 4 horas tem um gráfico de 4 horas eu fui às 4 horas porque é o gráfico que neste momento me apresenta melhores condições para visualizar o que eu queria transmitir é o seguinte isto já agora só para fazer o contraste eu vou ao gráfico do dia para vocês verem isto é agora o gráfico da Bitcoin já não é o Total Market Cap como veem aquele range gigantesco que eu fiz aqui entre o 1st Range Boundary e o 2nd Range Boundary continua válido tivemos aqui uma pequena quebra do range mas voltamos logo para cima e portanto estamos a caminhar neste momento para a resistência que é o gráfico que é esta caixa cinzenta e já também ultrapassamos a linha vermelha da possível inversão dada pela matemática aqui do Pro Framework portanto este range continua válido nós estamos a caminhar para o 3rd Range Boundary mas ainda não passamos sequer metade da resistência e o que é que está a acontecer estamos a perder força no momentum o momentum está a perder força está no máximo neste momento e o que vai acontecer ao momentum está-me a seguir é começar a descer é esta linha laranja que vocês veem aqui em baixo eu sei que às vezes é difícil ver mas aqui neste gráfico esta linha assim amarelo torrado ou laranja já veio por aqui abaixo já começou a subir que foi quando fizemos a inversão aos 28 mil e neste momento está no máximo e estando aqui no máximo no momentum isto indica-me que apesar dos bulls estarem no controle ainda da situação já não estão a comprar tanto como estavam ok portanto isto é importante ter esta noção e depois o que é que me preocupou nas 4 horas foi isto eu não sei se algo eu por acaso acho que nunca falei disto no Art4Café e no meu canal também se falei disto foi bem uma vez ou duas mas isto é muito interessante isto é uma é um price action divergence que é uma coisa que raramente se fala normalmente fala-se muito de bullish divergence e bearish divergence com o RSI com o MACD por aí fora com o volume quando o volume está a descer o preço está a subir isso é bearish divergence por aí fora pronto mas raramente se fala no price action divergence e que neste caso é bearish apesar das linhas estarem em verde porque eu hoje não tive tempo para estar a mudar a cor mas pronto se vocês repararem desde os 28 mil que foi quando fizemos a inversão até aqui foi a primeira retração desta subida mais ou menos aos 42 mil e meio e depois fizemos esta retração se vocês repararem nesta linha amarela que é o próprio indicador que põe que ele indica as retrações e as ondas portanto se fizerem uma linha uma trend line desde o início do price action aos 28 até à primeira retração depois fazem uma segunda linha deste ponto da primeira retração até à segunda retração que é aqui depois fazem outra linha até à terceira retração e depois fazem outra linha até ao ponto em que nós estamos neste momento e se vocês virem isto faz uma curva a partir do momento que estas linhas começam a ter um ângulo muito grande entre elas aqui na ponta este ângulo aqui por acaso o ângulo até nem foi muito grande mas voltou a ser grande aqui isto representa uma price action divergence que é bearish e portanto é aqui que eu digo que existe ainda uma possibilidade na mesa de voltarmos aos 42 43 ok que é precisamente o meio do canal do contexto que é o suporte e a resistência esta linha azul que vocês veem aqui é precisamente a linha dos 50% deste canal e esta linha que vem aqui a fazer um zig-zag a cinzento é a moving average do indicador em si ok e portanto neste momento este retângulo verde que vocês aqui veem é a minha melhor área para especulação isto é onde eu prevejo que se houver uma retração o máximo de descida que pode haver é até esta caixa verde e esta caixa verde situa-se precisamente dos 42 mil aos 43 mil ok que fica precisamente acima da moving average e um bocadinho abaixo dos 50% do canal do contexto que é este cinzento que vocês veem portanto devido a esta bearish divergence que eu vejo aqui que é o price action divergence destas linhas estas trend lines que unem basicamente unem os picos foram sendo feitos ao longo desta subida com base nisto eu digo que nós ainda temos boas probabilidades de neste ponto fazer uma retração agora se vamos aos 42 e 43 podemos não ir mas é a minha zona interessante para entrar se nós formos só até aos 44 obviamente que eu vou fazer a DCA aos 46 e meio 44 e 42 se não formos aos 42 e 43 eu não vou entrar com a maior posição de fiat que tenho para entrar mas obviamente se passarmos para baixo dos 46 eu vou começar a fazer a DCA porque eu acredito que a próxima reversão vai ser mais ou menos a este nível não só pelos 50% do contexto como também pela moving average do próprio indicador como também pelo nível da primeira resistência que foi encontrada aqui quando fizemos esta subida esta foi a primeira grande resistência foi aos 42 e meio e portanto tudo isto em conjunto diz-me que se houver aqui uma retração este poderá ser o grande ponto de interesse este retângulo verde poderá ser o grande ponto de interesse para fazer uma entrada aqui em Bitcoin long ou spot market ou aquilo que cada um prefere se há pessoas que preferem usar leverage usam obviamente leverage se há pessoas que preferem comprar as coins mesmo no spot portanto comprarem spot mas lá está este é o meu plano B como eu estava a falar há pouco de gestão de risco o meu plano B é este retângulo verde se nós descermos daqui para baixo até aos 42 43 isto é o meu plano B o meu plano A que neste momento ainda tem 55% de hipóteses porque a força nos bulls está muito grande apesar de haver esta divergence o meu plano A é ride the wave neste momento é ride the wave e se nós passarmos muito acima dos 51 mil eu diria para aí 52 53 eu provavelmente vou fazer um trend follow porque eu já sei que a próxima grande resistência está nos 58 56 portanto 56 58 60 mais ou menos essa área vai ser a última grande resistência antes do all time high e se nós efetivamente passarmos da resistência dos 51 para cima eu vou fazer trend follow não recomendo a pessoas que tenham pouca experiência fazer trend follow porque o trend follow se for um fake out pode prejudicar-vos bastante mas eu é o meu plano A é ride the wave e trend follow daqui para cima se nós começarmos a descer obviamente que eu vou ter o meu plano B em ação que vai ser DCA até aos 42 mil e depois reavaliação da situação para ver se efetivamente fazemos uma reversão do preço aos 42 ou não pronto isto é basicamente o que eu o que eu queria passar hoje é fazer a gestão do risco fazer a gestão do portfólio e ter sempre um plano A e um plano B porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã Bitcoin amanhã pode estar em um milhão como pode estar em zero ou em qualquer um dos pontos entre zero e um milhão ela pode estar duvido que para cima de um milhão esteja amanhã mas pronto também não esteja em zero mas o que eu quero transmitir é que seja quem for que faça vídeos no YouTube seja quem for que vocês conhecem pessoalmente que seja um trader seja quem for que vos diga que amanhã a Bitcoin vai estar em 55 mil é mentira ninguém pode dizer isso nem pode dizer que vai estar nos 40 ninguém sabe o dia de amanhã ninguém sabe o futuro esta é a mensagem que eu tenho que passar hoje que é importante e que eu gostava de passar a todos e obviamente mais importante ainda é saber que ninguém sabe o futuro mas sabemos que ou vai para A ou vai para B e consoante A ou consoante B vocês devem ter um plano para cada um deles isto é que é importante e pronto relativamente à Bitcoin acho que não há muito mais a dizer posso-vos só mostrar como é que eu cheguei aos níveis dos 46,5 44 e 42 bastante para isso mostrar aqui este gráfico e obviamente os 42 é este retângulo verde este retângulo não é igual ao que vocês acabaram de ver no outro gráfico isto é um gráfico que não tem qualquer indicador é só mesmo onde eu faço desenhos só para treinar e obviamente os 42 até aos 38 é um grande nível de suporte a Bitcoin já desde esta altura desde o dia 8 de Janeiro foi a primeira grande resistência quando começou o bull market portanto daqui eu duvido que ela vá para baixo duvido muito há sempre essa possibilidade atenção mas eu duvido muito que a Bitcoin possa retrair mais do que este retângulo verde e os dois níveis intermédios correspondem aos 44 e 46,5 devido aos suportes e resistências que foram encontrados ao longo do caminho se vocês virem aqui nos 44 que é esta onde eu tenho agora à mão aqui o rato foi resistência aqui foi suporte ali foi suporte ali foi resistência aqui e foi suporte mais duas vezes aqui portanto este nível 44 também é bastante importante é um bocadinho menos forte que os 42 mas também é forte e depois temos este que é os 46,5 onde já tivemos suporte duas vezes eu vou fazer zoom novamente para verem melhor já fizemos suporte uma vez duas vezes e já foi resistência aqui uma vez e duas vezes portanto o nível dos 46,5 também é muito importante e especialmente porque os bulls estão cheios de força neste momento e os 46 já aguentou duas vezes coisa que eu não estava à espera para ser sincero quando nós fizemos esta primeira retração aqui eu pensava que íamos pelo menos aos 44 e portanto só fiz entrada aos 46,5 o DCA não continuou mas pelo menos o meu plano B entrou à execução e aqui fiz uma entrada nos 46 e pouco portanto esta é no meu entender no meu entender e respeito cada pessoa a sua forma de fazer análise técnica ou de fazer trading no meu entender é a melhor maneira de fazer trading é a melhor maneira de olhar para os gráficos de fazer análise técnica é ter sempre um plano A e um plano B consoante as duas situações sempre possíveis que são as mais óbvias no mercado que é ou sobe ou desce e eu tenho que saber o que é que faço em cada uma delas para não perder nem dinheiro numa nem noutra e poder ganhar dinheiro ou numa ou na outra portanto aí há sempre grandes hipóteses de fazer bolestão e ganhar dinheiro agora só para terminar vou só dizer uma boa notícia o dólar está em queda portanto segunda semana consecutiva do dólar a cair isto é muito bom porque não só ajuda a bitcoin quando o dólar cai como também estamos todos à espera que ele parta a resistência do retângulo cor-de-laranja aqui no gráfico já há não sei quantas semanas desde aqui desde 21 dezembro 2020 que eu estou à espera que o dólar parta esta porcaria desta resistência deste suporte desculpem e já estou um bocadinho frustrado porque já estamos em setembro daqui nada está há um ano aqui a tentar partir este suporte dos 89 e nunca mais passa para baixo e eu estou desejando que ele vá para baixo e que se afunde até sei lá onde porquê? porque isto ajuda bastante a bitcoins quanto mais mas estás a ver isso no par dólar-euro? não, isto é o é contra um basket não, isto é o index isto é o index do dólar isto é o index do dólar contra as outras fiatos ok? ok, ok é o DXY ou DXY como eu gosto de chamar ou como os ingleses chamam Dixie isto é o index mais importante do dólar é aquele que define basicamente o pessoal do Forex quando fazem trade do dólar usam todos o DXY basicamente é o dólar contra as outras fiats todas o ien a libra o euro por aí fora ok e neste momento como veem eu já tinha traçado aqui em março tinha traçado o meu nível de resistência caso o dólar voltasse a subir por acaso mentira não tracei em março tracei aqui nesta vela verde nesta grande subida depois da reunião do Fed em que eles mentiram até dizer chega e o dólar disparou por aí acima nesta vela que foi em junho 14 de junho eu fiz esta linha a traçado de laranja e disse não vais passar deste swing high que está aqui isto é uma grande resistência e as moving averages já estão a convergir também cá para baixo portanto e ele chegou aqui ao dia 16 de agosto e parou e começou a descer novamente até parece quase a profecia anunciada em que a gente diz que vai acontecer e acontece mesmo mas pronto é muito importante este nível de resistência é muito importante que o dólar não passe daqui para cima mas mesmo assim ainda temos a última colina que são as moving averages aqui já a descer na convergência contra o dólar e estes tracejados aqui estes pontinhos vermelhos que são o top do MRI que também são grande resistência neste nível portanto eu acredito que o dólar vai continuar a testar este suporte até finalmente partir isto para baixo e vai ser um dia muito feliz eu vou me enfrascar nesse dia quando o dólar passar para baixo dos 89 porque isto vai obviamente ajudar a Bitcoin imenso vai confirmar que os gás do FED são todos uns grandes mentirosos e que isto da inflação não é nada transitório é tudo uma ganda tanga porque eles estão a querer enganar agora a inflação é boa é, agora a inflação é boa agora a narrativa é que a inflação ajuda a economia portanto pronto isto era só sobre o dólar muito rápido agora também só muito rápido sobre o ouro o ouro continua parado parece um caracol não se mexe não sai do mesmo sítio desde que a semana começou praticamente não subiu nada temos aqui uma pequena resistência da moving average dos 50 períodos que é a linha amarela e o dólar finalmente depois daquela queda muito grande que tivemos há 3 semanas atrás conseguiu finalmente passar outra vez para cima desta trendline que eu já tenho desenhado há imenso tempo e eu continuo a acreditar que este valor aqui de março da primeira semana de segunda semana de março e também a última vez que houve esta grande queda vai ser o valor mínimo do ouro para este ano portanto eu continuo bullish no ouro apesar de saber que o ouro para subir vai a passo de caracol e nunca mais sai daqui portanto isto é é mesmo para quem tem paciência isto é para o Peter Schiff isto é para o Peter Schiff que é um gajo com paciência e com tempo eu não tenho tanta paciência como ele portanto não tenho investido em ouro porque eu acho que vai demorar muito tempo a subir mas ele está bullish ele está bullish ele voltou para cima da trendline e vai provavelmente passar aqui a resistência e vai continuar a subir portanto o S&P só para dar a minha opinião final portanto o S&P 500 eu acho que isto já não é orgânico eu acho que isto já é tudo uma fantoixada eu nunca vi um mercado a fazer isto na minha vida e já há alguns anos que vejo alguns mercados isto é simplesmente fabricado esta subida do S&P nenhum mercado faz isto nós estamos a subir praticamente devem ser para pampar aí o S&P é precisamente isso Paulo é precisamente ou seja neste momento eu já não acredito em subidas orgânicas aqui no S&P 500 eu só acredito que isto continua a subir obviamente por causa da impressão dos dólares que eles estão a mandar cá para fora portanto isto é uma subida sintética isto não é orgânico o mercado não está simplesmente a valorizar devido aos fundamentos normais do mercado isto são dólares a mais em circulação são dólares a mais para os amigos dos bancos e de Wall Street e está tudo a investir no S&P e é por isso que ele continua a subir eu nunca vi um mercado fazer 4 MRI tops seguidos sem cair ok nós temos aqui um MRI top temos aqui outro MRI top temos aqui outro top e temos aqui outro top e isto para não contar com as extensões reparem nas extensões todas tudo para baixo tudo a indicar para baixo ele continua a subir ou seja isto não é normal eu não eu se tivesse neste momento investido no S&P já tinha stop loss em todo lado porque eu acredito quando isto cair quando a realidade de cair nas pessoas e perceberem que isto da inflação não é não é bom ao contrário do que eles dizem e quando os dólares deixarem de ser impressos como estão a ser impressos neste momento eu acho que vai haver uma grande correção no S&P e é capaz de arrastar um bocadinho a Bitcoin para baixo sinceramente é isso que eu não gosto ou não ou não repara sabes que aqui no S&P tens bastante retail também que são em última análise os beneficiários também desse capital os primeiros são sempre as instituições dos bancos e os players de maior relevância e depois são os retailers como nós porque nós não nos podemos esquecer que os americanos têm uma política muito agressiva em termos de investimento comparada connosco eles apostam forte e feio nos mercados o que se tem visto é uma certa relação do Wall Street quando começa a perder dinheiro no S&P começam a vender Bitcoin para compensar as perdas e isso tem acontecido algumas vezes e portanto eu não digo que arrasta Bitcoin para baixo ao mesmo nível que o S&P mas pode ter algum impacto negativo na subida da Bitcoin que estamos a ver pode mas também pode ser visto cripto e Bitcoin pode ser visto como um instrumento de resgate face a uma queda brutal do S&P o S&P se cair agora arrasta também o dólar obviamente como estamos a dizer a bocadinho arrasta o dólar e vai ser pá isso está a sair a formar uma bolha que é possivelmente uma das piores bolhas dos últimos 50 anos eu tenho eu tenho seguido o canal do Phil não sei se eu já falei no Phil várias vezes é um dos mentores com quem eu aprendi bastante não só o Tom Neves mas o Phil essencialmente foi o gajo que desenvolveu o Pro Framework que é aquele indicador que eu uso e ele diz que não demora muito não demora muito até haver uma grande explosão ele está à espera que vá arrebentar aí uma coisa muito grande em breve e não vai demorar muito ele diz que provavelmente ainda este ano é capaz de haver uma grande uma grande explosão nos mercados porque o pessoal vai perceber que esta pescaria está em milhares vai arrebentar com a economia toda outra vez e vamos voltar a ter uma explosão como em 2008 e 2010 portanto é necessário uma confluência de fatores uma tempestade perfeita portanto é saber qual é o trigger que vai desencadear isto tudo eu acho que o facto de continuarem a enganar as pessoas é muito grave eles estão a continuar a enganar as pessoas dizendo que a inflação agora a narrativa é que a inflação é boa porque faz mexer a economia isto vai dar uma volta que vocês nem passam pela cabeça o que é que vai acontecer eu acho que isto vai ser muito mais grave do que a crise de 2008 sinceramente pode ser pode ser como dizia o António é um trigger de um conjunto de fatores pois sim eu também pessoalmente também não concordo com a tese de imprimir dinheiro à descarada mas reconheço que ela no curto prazo pode ajudar a estimular o consumo interno estou-me a rir as comentarem do teu António é nesta altura é meter tudo em JPEGs é meter tudo em JPEGs não é pá é assim há maluca há maluca no curto prazo funcionar pode ajudar a revitalizar a economia interna dos Estados Unidos que está super falha-me o adjetivo mas está desgastada em consequência da pandemia só que a gente já sabe quando a aposta são só as economias internas e os mercados de consumo internos isto não nos leva a lado nenhum principalmente uma economia como a americana que é uma economia essencialmente de bens transaccionáveis de exportações isto pode ajudar a resolver uma dor de cabeça momentânea mas não resolve a dor crónica a minha opinião a minha opinião é que se isto acontecer se esta tempestade perfeita a acontecer é a melhor coisa que podia acontecer neste momento em que já temos a Bitcoin porque atenção em 2008 não existia a Bitcoin agora neste momento neste momento que é o único bem é o único asset 100% não confiscável é a Bitcoin toda a gente sabe isto não é? é preciso estar a dizer porque as outras não são não confiscáveis a venda Bitcoin neste momento eu sinceramente eu sou a favor que haja um grande reset mesmo eu estou à espera do grande reset e eu estou desejando que ele aconteça que é para limpar isto tudo uma vez por todas mas o grande reset não é só não é só financeiro é essencialmente sim sim não mas eu digo ao nível financeiro principalmente eu acho que eu estou a perceber onde queres chegar eu sei o outro lado do grande reset mas pelo menos a nível financeiro eu desejava que esta tempestade perfeita acontecesse o mais rápido possível e que limpasse é pá que limpasse 50% daquela gente toda em Wall Street e daqueles bancos todos manhosos que andam a enganar o pessoal e o FED também acho que a única maneira de limpar a grande porcaria que estão a fazer é haver mesmo uma grande explosão e depois logo se vê e depois entre mortos e feridos alguém há de sobreviver e quem tiver bitcoin sobrevive de certeza portanto pois pois quem tiver NFT já não se sobrevive agora quem tiver bitcoin sobrevive de certeza os NFTs os NFTs depois vão vão entrar em press discovery exato é possível tudo é possível não é? NFTs é um tema que trazemos hoje por acaso hoje vou puxar por vocês meninos se fizer não é vez bom Hugo mais alguma coisa? pronto isto era o que eu tinha para vocês hoje espero que a mensagem tenha sido útil especialmente a mensagem de que a análise técnica não é para devagar o futuro nem é para dizer quando é que vamos ficar todos ricos nem quando vamos ficar pobres a análise técnica basicamente ajuda a fazer um plano A e um plano B para adaptar-me o nosso portfólio e a nossa gestão de risco a cada uma das opções que nós temos basicamente todos os dias quer cima ou baixo portanto acho que era importante passar hoje a mensagem espero que tenha ajudado o pessoal e que tenham gostado e cá estaremos novamente quando vocês me quiserem obrigado Hugo boa semana para ti igualmente para vocês tenham um grande fim de semana e até à próxima tchau tchau pessoal tchau 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 olha eu já encontrei curto happy que vida